Vamos falar sobre o Maíra Responde, uma pergunta que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. Como melhorar a seletividade alimentar na criança de 2 anos de idade? Pergunta importante e que pode ajudar muitas crianças. Então se inscreve no canal e já dá um joinha para que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas possível. Como que a gente pode ajudar uma criança com seletividade alimentar de 2 anos de idade? Primeiro que a gente precisa de um conjunto de fatores, né? Fono, TO, médico, pediatra, todo mundo se ajudando porque tem múltiplas causas. Mas uma criança de 2 anos o que vai ajudar muito é ela ter contato com os alimentos, contatos de todos os tipos. Então, que ela tenha disponibilidade para pegar, amassar, cheirar, descascar, jogar, lamber, colocar na cabeça, entregar para o pai, cuspir, explorar tudo o que ela quiser. Colocar na água, colocar dentro do suco, misturar, colocar dentro do pote de feijão, misturar a fruta com um monte de terra, por exemplo. Fazer o que ela quiser com o alimento. Porque isso vai aproximar, vai familiarizar, vai dessensibilizar, vai habituar esse cérebro com aquele, com aquelas texturas, com aqueles sabores, com aqueles cheiros, com aquela meleca, com aquela cor, com uma série de coisas que a gente tem. Uma das coisas que é importante na seletividade alimentar é o processamento sensorial da criança autista que é diferente de outras crianças. Mas nem só autistas têm seletividade alimentar. É importante a gente saber que é uma questão que vem acontecendo cada vez mais com as crianças pequenas. E cada vez mais a gente está preocupado em fazer sujeira na casa, em não fazer bagunça, em não sujar roupa, em a criança que precisa comer rápido porque a gente tem horário, porque a gente tem que levar. Então cada vez mais a gente tem dado na boca da criança, a gente tem tirado, privado essa criança das oportunidades de acesso a esse alimento. E a gente quer que essa criança simplesmente engula uma coisa que o cérebro dela não conhece. Pensa em algo entrando na tua boca e você tendo que engolir. Sabe quando a gente vai num evento social assim, que daí você pega toda feliz, uma entradinha assim, e aquilo vem na tua boca e você... Meu Deus do céu! E aí você tem que engolir, é perigoso até vomitar. É super complicado, é isso que a gente quer fazer todos os dias com as nossas crianças? Não! Isso é desesperador para o cérebro. Imagina... Agora você deve ter lembrado de algum evento, de alguma ocasião que isso aconteceu com você. Agora imagina isso acontecer todos os dias, em todas as refeições. O que a criança vai fazer? Vai correr. Ela já vai ter aversão a comer. Ela já não vai mais querer sentar na mesa. Aí você vai ficar correndo atrás da criança em casa. Enfim! Primeiro, acesso e exploração. Isso é chave. Número um para que a criança se desenvolva. Dica número dois. Que essa criança tenha a oportunidade de ver modelo. Não adianta você querer que ela coma brócolis se você não come. Se ela não vê os pais comendo. Se ela não tem modelo de confiar naquele treco estranho que ela está vendo ali, vendo que o pai fica bem, que a mãe fica bem. Se isso não faz parte do dia a dia, se isso não faz parte do ambiente daquela família. Então é muito importante que todo mundo se una aí, num repensar dos hábitos familiares, de como essa criança está se portando. Porque isso também vai criar mais flexibilidade mental. Uma das questões envolvidas na seletividade alimentar é a dificuldade de introduzir, de aceitar coisas diferentes da rotina e do padrão que uma vez se instala dentro do nosso cérebro. E a gente trazer oportunidades de variações para o ambiente que a criança vive é muito melhor. Dica 3. Comer junto com a criança essas outras coisas. Sentar todo mundo à mesa. Não é colocar a criança ali porque a gente tem que ir rapidinho, terminar porque tem que levar para a escola. Todo mundo senta. Um momento de prazer. Um momento de tranquilidade, de calma. Eu sei a minha vida também é um operacional constante, aquela correria, mas se a gente conseguir se organizar para que a gente esteja ali e seja criado um clima e um ambiente que a criança sinta favorável, sinta confortável, confiável e tranquila, isso vai ajudar muito. Então, tente fazer isso em casa e conta aqui embaixo para a gente o que você fez que funcionou. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.